Fala rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Você viu que estourou uma bomba hoje no futebol brasileiro com a Operação Penalidade Máxima 2. A Operação Penalidade Máxima 1 parece o nome de filme, mas a Operação Penalidade Máxima 1 identificou alguns jogos suspeitos de manipulação na Série B, demandado por casa de aposta. E a Operação Penalidade Máxima 2 investiga seis jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, que tiveram suspeitas de manipulação, além também de campeonatos estaduais. Mas pegando jogos do Brasileirão, nós temos seis jogos, e dentre eles, dois jogos do Palmeiras. Então Santos e Havaí, Bragantino e América Mineiro, Goiás e Juventude, Cuiabá e Palmeiras, Botafogo e Santos, Palmeiras e Juventude. Então focando aqui só nos jogos do Palmeiras, que é o que nos interessa. No jogo Cuiabá 1, Palmeiras 1, o jogador do Cuiabá foi assediado para tomar um cartão amarelo, dois jogadores, no caso, tomaram cartões nessa partida, dois jogadores do Cuiabá. E no jogo contra o Juventude também, Palmeiras e Juventude, esse foi no Allianz Parque, um jogador do Juventude tinha sido assediado para tomar cartão, e jogadores do Juventude tomaram cartões amarelos. Agora cabe aí às autoridades, ao Ministério Público e tudo mais, investigar se esses jogadores que tomaram cartão de fato foi por conta desse assédio. Foram cartões amarelos aqui, mercado de cartões amarelos, que essas supostas manipulações estão envolvidas. Na verdade, esses seis jogos são sobre cartões. A gente tem um jogo só do Botafogo e Santos, que o jogador do Santos foi assediado para tomar cartão vermelho. E assim, isso vai dar muito pano para a manga, isso coloca muita coisa em xeque, isso vai ser uma discussão muito mais profunda a partir dos próximos dias. E eu não sei até onde essa discussão pode ir, eu não sei até onde as medidas podem acontecer. O que eu tenho certeza é que agora vai ter muita gente, por ter jogos do Palmeiras no meio, querendo falar que o campeonato foi manchado, que o Palmeiras conquistou esse título por conta dessas manipulações. O que vai ter de gente falando isso, você pode ter certeza, que alguém vai levantar essa bandeira na internet. Mas de fato, o Palmeiras não tem culpa de absolutamente nada. E resta saber o quanto os times sabem também, porque isso é algo que afeta diretamente o jogador, é uma busca muito sigilosa pelo jogador. Como eles estão falando na matéria, é um assédio ao jogador para que ele execute tal coisa. E até aí também, o time não tem controle sobre isso. Não dá para controlar e blindar seus jogadores de qualquer coisa. E hoje se atribui muito à casa de apostas. O pessoal fala muito das casas, mas acho que não é só isso. A gente já teve relatos de jogadores que tinham seu desempenho influenciado dentro de campo por conta do Cartola, que pautavam a sua performance pensando no aplicativo. Ah, mas se eu tomar um cartão, vou perder ponto no joguinho. Ah, mas se eu fizer tal coisa, eu perco ponto no joguinho. Ah, mas olha, se esse gol aqui, ao invés de eu passar a bola, eu vou tentar fazer o gol para eu ganhar ponto no joguinho. E fora os assédios, a arbitragem, a compra de juiz, uma série de coisas. Não é só casa de aposta. O pessoal resume muito a isso. Enquanto, na verdade, o futebol brasileiro, ele sempre, sempre houve manipulação. No esporte em geral, sempre houve. Sempre aconteceram métodos para você burlar as regras. E aqui a gente tem uma série de exemplos, como eu falei, lá de trás, de compra de juiz e tudo mais. A gente tem o campeonato de 2005, que o Corinthians foi campeão. Um absurdo, com um monte de jogos que voltaram por conta de arbitragem. É lamentável. É o que eu falei um pouco lá no vídeo do Avanti Palestra. A gente não é inocente. A gente sabe que o futebol é uma das coisas mais sujas que existem. Mas como a gente ama esse negócio, a gente acaba fazendo até vista grossa. Porque se a gente vai a fundo e tem toda hora na mente essa questão da manipulação, essa questão da sujeira, essa questão dos bastidores, a gente deixa de gostar. E aí vai até onde você está disposto a perder o encanto pelo futebol. Eu acho que se eu perco o encanto por isso, parte da minha vida também perde um pouco do sentido. Porque desde que eu me entendo por gente, eu adoro acompanhar jogos, falar sobre futebol. Então eu me sinto muito triste com essas notícias, cara. Por mais que a gente tenha ciência de que essas coisas acontecem, de que por baixo dos panos muita água suja passa, é muito triste quando jogam holofotes em cima dessas verdades, né? Enfim, quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Valeu.